Fala pessoal, bom demais? Galera, eu estou aqui com o pé de framboesa, ele fica bem perto do mamão aqui, crescendo do lado dele, tem bastante planta para cá, então ele dá muita framboesa aqui, eu colho muita framboesa com ele, faço vitamina com ela, e aqui tem uma galha indo lá para o vizinho aqui, essa galha que eu tenho que tirar ela ali, eu podo lá embaixo, que ela chega lá na rua, ela desce ali uns 5 metros mais ou menos, 4 metros mais ou menos, 4 metros, e eu sempre podo ela lá, por questão de acidente também, para as pessoas não esbarrarem nela, e não estrepar no strep dela aqui, e eu vou falar com vocês 3 utensílios básicos que você tem que ter quando você fizer essa porta da framboesa, vou podar aqui agora, e um cuidado basicão que você tem que ter, um ponto de corte correto para ela não estragar, não apodrecer para dentro, e um selante que eu vou ensinar para vocês, que vocês colocando, não vai ter erro nenhum, tá bom? Confere o vídeo aí! Pessoal, vou começar a poda por esse ponto aqui, está vendo essa galha? Ela está indo lá para trás para o vizinho, vou ensinar uma técnica para vocês, bem interessante, 3 coisas que você tem que ter aí para você podar a sua framboesa, uma luva para você segurar ela, por segurança, que estrepa demais da conta, não deixe criança perto, criança tocar a galha, o espinho dela não é um espinho assim, igual a de roseira, que você tem que apertar para estrepar, não, ele é muito, muito, muito afiado mesmo, até eu já se dentei várias vezes, eu tiro aqui de perto do pé de mamão, porque fere o pé de mamão, é um espinho bem poderoso, então uma dica que eu vou dar para vocês, luva aí para pegar a galha, mas uma outra coisa que você vai fazer além da luva, essa luva aqui é uma luva que ela não é muito grossa, tem um emborrachamento aqui, mesmo esse emborrachamento ele consegue furar, então eu uso ela para atenuar a situação, é boa aquela de raspa, ela é a melhor que tem, aquela de couro grossa, o que você vai fazer aqui, olha, aqui eu conto onde que eu vou cortar, eu vou cortar ela aqui, olha, o que você vai fazer, você raspa ali com a tesoura, dessa forma aqui, olha, ali, olha, raspou ali, olha, eu quebrei todos os espinhos, eu posso segurar aqui agora, eu segurei levemente para testar aqui, olha, está sem o espinho, então passa a tesoura, quebra os espinhos, aqui que foi raspado, você vai cortar aqui, por exemplo, aí você raspa aqui em cima, que você vai segurar para cima do lugar onde você vai cortar, não raspa no lugar onde você vai cortar, porque senão você fere ela, entra a fungo e mata ela, então você vai raspar acima, para ferir ela em cima, onde você vai tirar os espinhos, e aqui é o ponto de corte, olha, ali agora o ponto de corte não está raspado, aqui agora eu vou tirar ela daqui, olha, galera, ela está lotada de espinhos aqui, olha, se eu pegar ela aqui agora, olha, play, eu vou me lascar, não posso pegar ela ali não, ali está lotado de espinhos, vou puxar ela aqui, olha, eu vou tirar umas folhas de mamão também, que eu estava podando mamão aqui, aproveitei para podá-la, você tem que tirar a folha de mamão velha, aqui, olha, não pode deixar a folha velha em uma mão, senão clorifera fungo para os frutos, né, então aqui, olha, quero pegar aqui nela, eu tenho que raspar ali e tirar os espinhos, aqui agora, olha, puxo ela, e eu faço aqui agora, olha, raspo os espinhos ali, olha, rapei o espinho ali, agora eu posso pegar aqui, olha, aqui está sem espinho, antes que eu raspei primeiro, ali tem uma folha, as folhas tem espinho também, essa planta é os bichos, e agora eu posso pegar aqui, olha, tem um espinho atrás, olha, peguei levemente para sentir se tinha um espinho, tinha um espinho e quebrei com a mão, fiz assim e quebrei com a mão aqui, olha, mas agora eu estou mais seguro aqui, olha, de puxar, eu estou até tirando ela, porque meu vizinho tem criança ali, eu estou com medo dele, eu queria deixar lá para ele colher para a moesa, só que tem criança, eu estou com medo de ele pegar, a criança, esbarrar lá no espinho, tá bom? Então aqui, tirou, eu vou acabar tirando aqui, eu vou mostrar para vocês, vai dar um pouquinho de trabalho, eu vou ter que arredar a câmera para trás aqui, eu vou mostrar para vocês o processo de cura ali embaixo, uma outra coisinha que você vai ter que fazer para ela não proliferar nenhum tipo de fungo para dentro dela, tá bom? Vou só tirar essa galha aqui e vou voltar a filmagem aí. Pessoal, está aqui o corte dela, né? O que você vai fazer, olha, você vai pegar aqui, olha, o óleo de andiroba, vai dar um toquinho nele aqui, olha, e vai passar ele aqui, olha, aqui em cima aqui, olha, está pronto ali, esse que eu já passei aqui, olha, está cicatrizado, se você não fizer isso, ela vai começar a pretear daqui de cima, vai descendo e mata a sua planta, é uma planta muito bonita, olha que caule linda essa planta, ela tem uma cera, olha que cera bonita que ela tem, olha, então ela tem uma coloração muito bonita, olha, que planta linda, ali já está mais velha, ela perdeu a cera, mas que cera linda, aqui está meio escuro, está final de tarde, é uma planta com folha bonita, toma cuidado que até a folha dela tem espinha aqui, olha, tem espinha aqui debaixo, viu ali debaixo da folha, está finalzinho de tarde, que a luz não está muito boa, aqui, olha, debaixo da folha tem espinha, toma muito cuidado com ela, o espinho dela é mega afiado, só de eu pegar igual estou pegando aqui, já estou riscando, quando ele entra, ele entra de uma vez, então aqui, olha, é uma planta mega sensível, mas é muito bonita, dá um fruto muito bom, muito gostoso para fazer vitamina, só que ela é muito fácil de morrer, que quando você faz o corte aqui, ela entra mal nela aqui, olha, entra fungo nela e começa a matar de cima para baixo, aí você perde a planta, então aqui agora, solta a brotação antes que eu puder e vai encher aqui de novo, eu coloco nesse pontinho aqui, porque é um ponto estratégico, eu não quero que alguém invada por aqui, então deixa ela como cerca viva, fica essa dica aí para vocês aí, aqui nem gato passa não, nem gato, muito mais uma pessoa quiser subir lá da rua, quiser subir e invadir a casa, que não consegue por causa dessa framboesa aí, nada passa aqui, então eu planto ela nesse cantinho aqui por isso, e é uma planta extremamente interessante para fazer vitamina, uma fruta muito legal. É isso aí pessoal, você viu, ele cicatrizou, acabou, não entra doença na sua planta, estou aproveitando o finalzinho de tarde, o sol até já se pôs já, está bem sem, bastante, pouca luz aqui, está finalzinho mesmo de tarde aqui, aproveitei, que eu dei aula de manhã cedo, agora estou trabalhando aqui, cuidando das minhas plantas aqui, é uma planta super interessante, você pode usar aí como cerca viva da sua casa, como proteção aqui dentro, em algum cantinho que você não queira que alguém passe, por exemplo, ou algum animal, é super interessante, é uma planta legal demais, e dá um fruto muito bonito e muito gostoso, tá bom? Você vai curtir para caramba se você tiver essa planta aí. Galera, brigadão, desculpa qualquer coisa, espero que sua framboesa fique muito mais bonita que a minha, tá bom? Deus abençoe suas plantas, suas hortas aí, aqui ó, pitaia, mamão, framboesa, tem amora aqui atrás, aqui está cheio das frutinhas aqui, é só plantar que tem, tá bom? Galerinha, brigadão, desculpa qualquer coisa e até o próximo vídeo, tchau, tchau!